No vídeo anterior saímos de casa no Paraná, chegamos a BR-153 Trans-Brasiliana em Marília, atravessamos todo o estado de São Paulo, Minas Gerais e chegamos em Goiás. Cruzamos a divisa de Goiás com o Tocantins e seguimos na BR-153 até a cidade de Aliança do Tocantins. Foram quase 1.400 km só na BR-153. Seguimos então pela rodovia TO-070, passando por Porto Nacional. Depois, fomos por uma solitária rodovia TO-255, que estava com muitos buracos. E finalmente chegamos na cidade de Ponte Alta do Tocantins, o portal do Jalapão. Só lembrando que a qualidade dos vídeos não está boa, pois na volta dessa viagem eu perdi o meu celular. E o celular da Marla, também começou a corromper os arquivos. Mesmo assim, vale muito a pena compartilhar novamente esta grande aventura com vocês. No dia seguinte, bem cedo, com a ajuda do Oziel, um guia que a gente já tinha contatado antes de sair para a viagem, fomos para o primeiro passeio. Pegamos a rodovia TO-130, com trecho de asfalto, e logo em seguida, começamos a aventura off-road. Não demorou muito, para a gente marcar a nossa presença no Jalapão. E logo de cara no off-road, compramos um terreno. Mas apesar do tombo, não desistimos. Levantamos a moto, sacudimos a poeira, e seguimos em frente. E fomos enfrentar um grande trecho de areião, que fica bem na chegada da pedra furada. Um lugar muito bonito, com a vista sensacional, valeu a pena visitar. Depois da pedra furada, voltamos todo aquele areião. E continuamos seguindo aquela estrada, com o Oziel e a sua moto sempre na frente. E fomos parar, lá na Cachoeira da Fumaça. Infelizmente, sobraram poucos registros desse lugar. Já na volta, paramos na Cachoeira do Soninho, e sua correnteza muito forte. Ali, nem deu para tomar banho. Mas, passamos bons momentos, apreciando aquela paisagem. E depois, retornamos todo o caminho, de volta até Ponte Alta, para descansar naquele dia de aventura. No dia seguinte, já com outro guia, o Mangabinha, e sua caminhonete 4x4, nós saímos de Ponte Alta, e fomos conhecer a Cachoeira da Velha. Essa Cachoeira da Velha, segundo dizem, ficou numa propriedade que pertenceu ao Pablo Escobar. Depois da Cachoeira da Velha, no mesmo dia, nós fomos visitar aquilo que é o ápice das viagens ao Jalapão, que é o Morro do Espírito Santo e as Dunas do Jalapão. Que lugar, que visão, que momentos bacanas nós passamos ali. A Cachoeira da Velha A Cachoeira da Velha Depois de um pôr do sol maravilhoso nas dunas, e cujos vídeos a gente perdeu, nós fomos para Mateiros, e no dia seguinte, voltamos à batalha, e continuamos, dessa vez, visitando a Cachoeira da Formiga, os fervedouros, e foi mais um dia de muita atividade, de muita diversão, e que valeu muito a pena. E chegando o final de semana, nós começamos a volta para casa. Essa sim, é a grande história da viagem. Então, eu te vejo no próximo vídeo, com esses grandes momentos da volta para casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto